Bayblade, Bayblade, let it rip! Lutar é o que eu quero Lá vem mais um duelo Não dá pra recuar, não dá mais pra parar Bayblade, Bayblade, let it rip! Bayblade, Bayblade, let it rip! Sim, o Blade já! Ele não para! Eu quero é sempre mais Pois existe jamais Ele gira Metal Fusion Vai lá, Bayblade, let it rip! Gira, gira, let it rip! Bayblade, Bayblade, let it rip! É só ir, vai no hit, let it rip! Bayblade! No último episódio de Bayblade, Tetsuya está angariando pontos e a simpatia da multidão nas últimas batalhas de desafio. Tetsuya quer mais poder E pra isso ele procura a ajuda de Toad Toad coloca Mad Gashar, o Bay de Tetsuya e uma máquina de remodelagem de alta tecnologia Ao sair da máquina, o Blade dele foi transformado no Dark Gashar Usando seu novo Bay, Tetsuya participa de outra partida na qual Dark Gashar conquista uma vitória sobre Benkei O Tetsuya presunçoso enfrenta Jinka na batalha final Pegasus e Gashar batalham bastante Mas Jinka estudou as jogadas de Tetsuya e suas habilidades superiores Para além de derrubar Gashar, mandá-lo voando pela parede do estádio Jinka vence! Kenta e Sora É, quem gira ganha! Falta muito pouco pro Bladers de batalha e dá pra ver que isso aqui está fervendo As partidas de desafio estão esquentando a cada dia que passa Hoje vamos colocar o holofote em alguém que tem ganhado pontos sem parar O nome dele é Kenta Ele pode ser pequeno, mas esse garoto tem um coração enorme Um ataque da garra flamejante sagitário dele pode derrubar qualquer um O que é Bay Blade pra mim? Ah, deixa eu ver Tem a ver com amizade, é estar com meus amigos É, é, amizade É, se eu entrar pro Bladers de batalha, eu vou ver meus amigos E pra chegar a esse nível alto e batalhar com meus amigos Pra testar esses laços, eu tenho que continuar ganhando Estamos prontos para a próxima batalha aqui na arena de Side to Beach E o próximo Blader a entrar é... 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 É, eu tava te esperando Ei, eu te vi na TV Pensei que fosse maior Ele é tão fofo Agora o Kenta é o favorito das multidões Mas veremos quanto tempo isso vai durar Os outros competidores não vão ser derrotados tão facilmente Quem será que vai vencer esse desafio E chegar mais perto do Bladers de batalha? Comecem a batalha! Três, dois, um... Blader e rip! Pronto, acabou! O Kenta vai para a terceira rodada Que partida emocionante! Agora o Kenta vai se juntar aos seus adversários A primeira batalha da terceira rodada vai ser Kenta e Umiya contra Atsuya Oki Kenta passou pela primeira e segunda rodada sem problema algum Será que ele vai conseguir repetir a dose e talvez passar para a semifinal? Pode esperar, Jinka Daqui a pouco eu te alcanço Você aí, parado! Esta entrada é só para competidores, entendeu? Se quiser assistir a batalha, dá a volta por fora Sai da frente! Três, dois, um... Blader! O que está acontecendo? Por que eles pararam? O que foi? Por que eles pararam? Quem é esse maluco? Ele é muito estranho! O cara é estranho! Ora! Parece que você está se divertindo a dessa Mas seria mais divertido se batalhasse com o Mico O que? Um intruso entrou no meio da área de batalha Mas o torneio já começou Um novo competidor não pode entrar no meio da batalha Isso, isso mesmo Todo mundo se esforçou muito para estar aqui, entendeu? Então se você quiser batalhar num torneio Volta para a primeira rodada, falou? Isso não tem a menor graça Eu quero batalhar contra adversários fortes Você é mais forte do que parece, garoto Vai estar maluco! O que é eu? Ele é muito forte! Eu quero levar uma surda! Você nunca vai ganhar dele! Aí, Kenta! Se livra desse cara e volta para a batalha! Anda! Estamos rodando com você! Então tá, você serve Eu, Soral, aprendiz número um do Jinca Serei o seu próximo adversário O que do Jinca? Que coisa estranha O que é que está fazendo? Que loucura! Aí, sai fora! Hã? Tá legal Vamos lá! Três Dois Um Let it be! Que? Na história das competições de Beyblade Nunca ouvi falar de um lançamento assim Que velocidade! Ah, cara! Esse não é um cara qualquer! Eu não sei muito bem o que ele tá armando O Bey dele é um do tipo de ataque que eu nunca vi Vai ser complicado atacar, Sagitário Temos que ter cuidado! Que coisa! Deixem os livros de regras de lado A batalha não planejada começou! O Sagitário está segurando firme no centro do estádio Será que ele planeja esticar a batalha enquanto observa as jogadas do adversário? Se acha que vou entrar nessa, fica esperto! A verdadeira diversão do Beyblade é uma velocidade grande demais pra se ver Um ataque tão feroz E parece que tá pegando fogo Acaba isso com o ataque, Cyber! Beleza, se prepara! Jogada especial! Ataque Estelar Cyber! Olha! O que é isso? Ataque Estelar Cyber? O mesmo ataque do Jinka! Eu sou o aprendiz número um do Jinka Sem fazer qualquer jogada dele Mas não é justo Pra onde foi? Foi longe? Senhoras e senhores, parece que foi um estádio alto Ah, cara! Ele pulou longe demais! Estou adversando o Beyblade em uma auto-derrota com o estádio alto Quietos! Calei a boca! Vamos! Por que isso aconteceu? Enfim, o vencedor dessa partida extra inesperada é Kenta! Eu não tô nem aí Quer saber de uma coisa? Quando a gente se encontrar de novo, vai ser bem diferente! Lembre-se disso! Sai da frente! Ah, oh! Espera aí! Eu tô legal! Então com isso, terminamos a parte divertida do torneio! Agora uma batalha de verdade com Kenta e Atsuya! Ele usou o ataque Estelar Cyber só pra se mostrar A jogada do Jinka não é uma coisa que qualquer pessoa possa copiar Mas aquela força física foi inacreditável! O Sora é mesmo o aprendiz número um do Jinka? Não sei mais no que acreditar Vamos lá! Dessa vez, vê se é certo! Ataque Estelar Cyber! Ah, droga! Ah! Fracasso épico! Finalmente te encontrei! O que você quer? Você veio aqui pra rir de mim? Não, eu... Pode rir se quiser Rir agora! Mas quando eu dominar esse ataque Estelar Cyber não vai ter graça! Ah! 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 Mas que droga! Por que é que eu não acerto? Falando nisso, essa jogada, quando foi que aprendeu? Aprendeu? Eu não aprendi a jogada especial Mas você disse que era o aprendiz número um do Jinka É, mas fui eu que decidi isso, sozinho Aconteceu quando o Jinka foi à minha cidade pra competir num torneio A primeira vez que eu vi a jogada especial do Jinka Eu fiquei de boca aberta Vai! Jogada especial! Ataque Estelar Pegasus! O que é isso? Nessa hora, o Jinka olhou direto pra mim No meio de tanta gente Ele olhou só pra mim Até sem falar nada, eu saquei o que o Jinka tava pensando Aí garoto, eu notei o quanto você ama Beyblade Se esforça bastante pra ser forte como eu De agora em diante, você é meu aprendiz número um Foi isso Foi isso que os olhos do Jinka disseram pra mim Então ele não chegou a dizer isso? Não, mas ele viu o meu potencial Eu tenho que viver à altura disso Eu não posso decepcioná-lo Quando ele olhou pra mim, eu resolvi naquela hora me tornar um Blader forte e maneiro Como o Jinka, você entendeu? Isso mesmo Porque um Beyblade ataca você aqui Bom, vai fundo nessa Contanto que você acredite no seu bem e no seu poder Você vai conseguir, porque Beyblade bate junto com o coração Coração? Quando eu conheci o Jinka, ele me ensinou exatamente isso O Jinka te ensinou? Peraí, você tá dizendo que conhece o Jinka? Uhum É, nós somos amigos O quê? Você, como é que é? Você, você é amigo do Jinka? Mas, você me deixou ficar falando e falando Se você é amigo do Jinka, por que você não me disse logo, seu mané? Não, não tem porquê Tá, tudo bem De agora em diante, você e eu somos amigos também Prazer em te conhecer, Kenta Prazer, senhor Sorá Deixa de formalidade Pode me chamar de Sorá, beleza, amigão? Beleza Vai, ataque estelar, saiba Ah, eu não consegui de novo Não sei o que tô fazendo de errado Bom, pelo menos você não desistiu É legal você tá treinando, mas não é melhor dar um tempo? Eu jurei me tornar um Blader como o Jinka o mais rápido possível, Kenta Eu não tenho tempo pra descansar Pode ser verdade, Sorá, mas Tem que dar certo Let it rip Mas você... Ah, desculpa, Kenta Pode pegar pra mim o meu cyber? Claro que sim O que é que foi, amigão? Me dá isso logo, vai Me responde, Sorá Você acha que pra se tornar um Blader como o Jinka Você precisa usar uma jogada igualzinha dele? É isso que acha? Ué, não é isso não? Olha só Let it rip Vai, 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 vai Jogada especial, garra flamejante, Sagitário Que sinistro É a sua jogada especial, Kenta? É sim O meu Sagitário tem sua própria maneira de batalhar Então, você não acha que o cyber tem um estilo de batalhar que pertence só a ele? Mas o cyber não é muito parecido com o Pegasus? Uhum É, é verdade que o cyber é do tipo de ataque como o Pegasus, mas isso não quer dizer que tudo nele é idêntico Além disso, seu poder e o do Jinka são diferentes, né? É, acho que sim Então, Sorá, eu acho que a melhor coisa a fazer é criar uma jogada original só pro cyber Assim, você não vai alcançar o Jinka só por copiar ele É, mas não é super difícil criar uma jogada totalmente original? Não é fácil Mas se eu conseguir, então você também pode conseguir Coloca todo o seu coração no seu bem e ataca Colocar meu coração no bem É, isso foi outra coisa que o Jinka também me disse Viu, Sorá? Olha só o céu Hã? O verdadeiro poder de Umbei não tem nada a ver com poder de ataque nem resistência Ele ataca usando os sentimentos do Blader, que é ligado a ele Como se todo o poder do cosmos estivesse entrando nisso Você tem que investir seu coração, que é tão grande quanto o céu estrelado Um coração tão grande quanto o céu estrelado Vão, competidores do Bladers de Batalha As partidas de desafio continuam brutais Hoje você vai nos ver ao vivo da Arena Sidoriyama As regras são simples Se livrar dos obstáculos que vê antes de usar a técnica do seu bem O primeiro a alcançar a bandeira no topo da cascata vence O vencedor vai ganhar o prêmio de 500 pontos de bem É isso aí! Tudo bem, eu vou conseguir! Esses 500 pontos já são meus! O quê? Essa partida não é uma batalha? É o que parece! Que droga! Viemos até aqui pra testar nossas habilidades numa partida de desafio Mas nem podemos batalhar! Mas que saco! Por que não competimos? Já que viemos até aqui Quem sabe se usar o Cyber de um jeito diferente do que o de costume Você consiga achar uma nova jogada, Sorá? Alguma coisa que só o Cyber faça Vamos começar a girar! 3, 2, 1... A jogada do Cyber é algo que só o Cyber faz. 3, 2, 1... Sora! Ah, não! Olha só! Dessa vez o Sora entrou formalmente na competição. Mas será que não é tarde demais para esse cara começar? Peraí, peraí! O que está esperando? Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vai atrás dele, Cyber! Minha nossa! O Cyber do Sora não está se esquivando dos obstáculos. Com um poder incrível, ele está atirando os cores do caminho. Sim, essa! Isso vale! O que eu posso fazer se vocês demoram muito? De certo modo, esse é o estilo do Cyber batalhar. Eu acho. Sagittário! É melhor sair da reta! Para com isso! É o meu bem! Que coisa! Te peguei! Kenta, o seu Sagittário é o próximo! Sagittário! Desça você esse safô! O Cyber reuniu toda a sua força de modo impressionante! Mas será que foi poder demais fazendo com que perdesse o controle? Agora, Sagittário! O Sagittário usa essa chance para se aproximar! Ele recupera a liderança! Bom como sempre! O Kenta conhece tudo sobre as habilidades do Sagittário. Mas em compensação, eu... Se alguém escalar a barreira final, a cascada será o vencedor! Se o Cyber me pegar, vai ser o fim! Tá legal! Sagittário! Você consegue, Sagittário! Vamos! Você não pode perder, Cyber! Isso aí! Passa ele! Aguenta firme, Sagittário! Ah! 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 Carra flamejante, Sagittário! Empurra isso! Ah! 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 O Cyber, vamos com tudo! Ah! Vai nessa, Sagittário! Olha só! O Cyber e o Sagittário estão juntando as forças para empurrar o tronco! Ah! Puxa! Agora eles estão encrencados! Ah não! Eu não sei o que fazer... Assim você não vai alcançar o Jinca só por copiar ele! Ah... Você não acha que o Cyber tem um estilo de batalhar que pertence só a ele? Tá legal, mas como? Ele ataca usando os sentimentos do Blader que é ligado a ele, como se todo o poder do universo estivesse entrando nisso. Já sei! Eu tenho que me apressar pra alcançar o Jinka, pra ultrapassar ele! Eu não tenho tempo pra perder aqui nesse lugar! Eu tenho mesmo! Vai, Cyber! Jogada especial! Jogada a avalanche! O quê? Mas o que é isso? Nossa, que incrível! Bladers realmente empolgantes! Será que essa jogada nova vai dar a vitória ao Sora? Peraí, o quê? O que é isso? Não vai voltar? Mas até onde será que ele foi? É, foi mal. Parece que eu... ganhei. Se eu tivesse descoberto como pousar, eu não tô conseguindo! Você simplesmente deu poder demais no final. Se continuar tentando, com certeza vai chegar ao Bladers de batalha. Não, eu ainda não sou bom o suficiente. Eu não conheço o meu bem como você, Kenta. Não tô usando todo o poder. Do jeito que eu tô agora, seria ridículo eu participar do mesmo torneio que o Jinka. Eu acho que eu não tô pronto pra isso. Você só precisa se esforçar cada vez mais, Sora. Eu posso te ajudar. Não. Eu tenho que te deixar aqui, Kenta. Hã? Mas por quê? Tem que percorrer o seu próprio caminho, Kenta. Eu vou percorrer o caminho em que eu acredito. E um dia, vamos nos encontrar de novo como rivais. Hã? Sora? Então, o que é Beyblade pra mim? Vou tentar explicar. Acho que tem a ver com vínculo. Beyblade é uma coisa que aumenta meu círculo de amizades. Um laço especial que conecta meu coração com os meus amigos. Que agora estão longe. Let it rip! Vamos voltar a nos encontrar logo, meu amigo. Vai com tudo, Sora! 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 Legenda por Sônia Ruberti